Eu quis amar, mas eu tive medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo Também não pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê Água de bebê, água de bebê Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do pedal A minha casa vive aberta Abrei todas as portas do coração Água de bebê Água de bebê Água de bebê Água de bebê Eu quis amar, mas eu tive medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo Também não pode matar o seu coração Água de bebê Água de bebê Água de bebê Água de bebê Obrigada.